Olá galera, Toy Action Man aqui, bem-vindo ao canal Toy Action, hoje iremos dar uma analisada em mais um 3-pack da linha Marvel Legends lançado recentemente pela nossa saudosa Hasbro, 3-pack baseado nos quadrinhos dos X-Men lá da década de 70, os fabulosos X-Men, e no 3-pack contaremos com a presença ilustre da beldade Psylocke, figura fantástica e super atualizada, com um uniforme preto, muito bonita Psylocke, vem com os efeitos de poderes. E outra figura que acompanha o 3-pack é a figura do Phantom X, super-herói aí criado em 2002 para o arco justamente os novos X-Men, e a Hasbro não havia lançado um Phantom X desde 2012, quando retornou a fabricar a franquia Marvel Legends, ou seja, ficou um tempinho aí sem fabricá-lo, e depois de um bom tempo atualizou a figura. O personagem mais aguardado aí no 3-pack é o personagem New Road, mutante criado aí pelos Sentinelas do futuro alternativo, mandado aí diretamente para o passado para arrebentar aí no arco os fabulosos X-Men lá de 1985. O personagem foi criado pelo Sentinelas Prime de um futuro alternativo para arrebentar aí todos os mutantes no passado. E a figura realmente está essencial na coleção. Se você é fã dos quadrinhos de X-Men, com certeza não poderia faltar aí esse personagem muito cômico. Ele vai compor aí o pack, as mãos extras, duas heads cups com feições diferentes, e o centro de energia aí que ele usa como se fosse as asas encaixando nas costas dele. O 3-pack vai vir recheado aí de acessórios para os personagens, que valoriza ainda mais a coleção. Se você é fã desse arco dos X-Men, tem que ter o New Road na coleção e para isso vai ter que abraçar o 3-pack. Se você não sabe onde comprar e adquirir com o melhor custo-benefício e o melhor ainda, frete grátis, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo que lá você vai encontrar. Não conhece o Instagram do Toy Action ainda? O link vai estar aqui embaixo na descrição também, passa lá. Que nós temos post de hora em hora, você não vai se arrepender. Galera, agradeço pela sua audiência, eu fico por aqui, até a próxima e valeu!